Ei, girafa! Onde quer que você esteja, saia já! Ei, cara, você está bem? Espere, que som é esse? Oh, não, girafa! Não me diga que você ficou, tipo, parasitado ou algo assim? Sai dessa, cara! Não estou aqui pra te machucar! Você é apenas uma pobre girafa! Só isso! Você realmente não quer se transformar em um monstro, certo? Eu entendo. Honestamente, este zoológico me enganou para vir aqui também. Cara, essa família realmente não se importa mais comigo. Ah! O que era aquilo? Espere, este é um convite para ser voluntário no Zonoma. Não, espere, Zoxoses. Sim, parece certo. Tenho que sair deste lugar o mais rápido possível. Estranho. Por que ninguém está aqui para me cumprimentar? Seja como for, vamos ver as tarefas de hoje. Prepare uma refeição, alimente o canguru, verifique os níveis de temperatura, volte para o... Isso é meio que um esboço. Mas, meh, seja como for, vamos fazer isso. Só tenho que verificar a temperatura e pronto! Espere, o que diabos está acontecendo? O que diabos acabou de acontecer? Eu tenho que descobrir isso, rápido! Sem dúvidas, este zoológico está escondendo um grande segredo. Oh, não! Isso é ruim! Muito ruim! Deixe-me ver se há um antídoto aqui. Ahá! Para fazer o antídoto, precisarei coletar dados desses animais parasitados. Em seguida, carregue os dados no computador para criar uma vacina. E, finalmente, acerte esses monstros com a vacina para fazê-los voltar ao normal. Sim, parece um plano. Tudo bem, vamos trabalhar. Talvez eu devesse falar menos e me concentrar. É, tanto faz. Ninguém está por perto de qualquer maneira. Vamos ver. Ah! Encontrei! Oba! Não! Oh, você quer o peixe? Venha buscá-lo, amigo! Mano, eu entendo totalmente de onde você está vindo. No final, somos todos apenas vítimas dessa bagunça. Desculpe, eu disse que sinto muito. Tudo bem. Ah! Oh, não. De jeito nenhum. É melhor vocês tomarem cuidado agora. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Apreste-se! Ahá! Eu não estou perdendo para vocês! Finalmente saí de lá. Vou processar este zoológico de verdade. Hã? Por que a gente está correndo? Eu achei que era para perder peso! Para de perguntar e socorre! Oh, meu Deus! Onde a gente está? Então vocês estão acordados. Preparem-se para a sua próxima jornada do inferno! Dá para deixar a gente ir! Eu tenho tanta coisa legal para fazer ainda! E eu ainda nem comi toda a comida que eu queria! Cagdap! Vem logo! Salva a gente! Não! Aguenta firme, pessoal! Eu não vou deixar ele machucar vocês! Me deixa sair! Por favor, Bulbulino! Deixa ele ir! Quem está aí? Se quiser um abraço, eu te dou! Anda! Não! 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 Cara, só diz para a gente por que você está fazendo isso! A gente pode resolver isso juntos! Você não pode resolver isso! Não pode consertar nada! Se lembra quando eu era um dos Smiling Creators originais? Ao lado de Betty Bad, Panda Bamboo, Serafina e Gecko! Uau! Uau! Esse lugar é incrível! Estava tudo bem! Até aquela senhora aparecer! Crianças! Sou da Mickey Mouse Productions! Quem quer se inscrever e aparecer na televisão? Alguém pode ler o que significa? Eu não! Ler é difícil! Esse está bem difícil! É só pular! Vamos assinar logo! É, o Panda está certo! Vamos assinar rápido e virar estrela! Ela fez com que a gente assinasse o contrato injusto! Transformando a gente em ganhadores de dinheiro! Para ela e a Pop Playtime Factory! E aí? O que a gente tem que fazer para poder ver o Mickey? E para que esses papéis? A gente já disse que não sabe nem ler! É, pessoal! Vamos para uma aventura, né? É! Vamos achar! O tesouro enterrado! E olha só! Eles dizem que a amizade é o verdadeiro tesouro! O nosso show começou muito bem! Mas depois a audiência caiu! E isso também atingiu as vendas! Eles tiveram que se desfazer de toneladas de estoque! Hã? 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 Afastem-se, amadores! É hora de novas estrelas brilharem! E você, Bolino? Sua cara feia diminui a audiência! Catnap vai assumir! Oi, gente! Somos os Smiling Creators! Ei! Que atitude é essa? Meu território, minhas regras! E para surpresa, os novatos trouxeram um enorme aumento de audiência! Além disso, os nossos produtos saíram das prateleiras, tirando grana da empresa! E vocês ainda tiveram a coragem de substituir a gente no programa Smiling Creators! Resultado? A gente foi intimidado pra fora do set! Hoje foi horrível! Eles dizem que o Catnap pode resolver qualquer coisa! Vamos relaxar e ir com calma, ok? Esse lugar é para estrelas! Se não fazem dinheiro, então não dormem! Ah, isso não é justo! Deixe isso pra lá, Serafina! Ai, eu tô com tanta fome! Você quer minha maçã? Oh, desculpa! Esqueci que não devemos falar com amadores! Hum, eu não quero ser intimidado! Oh! Panda! Quer ir num lugar onde pode comer o quanto quiser? Sempre dizem pra não seguir estranhos, mas... Eu vou seguir você! Alguma coisa não tá certa! Panda! Cadê você? Panda! Panda! Hã? Ok! Peguei um! Hã? Estúpido como um touro! Sua mente é tão pequena quanto uma uva! Nem deve precisar de uma troca! O que é que tá de errado com o meu corpo? Panda! Ficam longe da gente, esquisitão! Bem, ninguém gosta de você! Não importa o que aconteça! Vamos chamar de minha culpa! Agora vai embora daqui! Se eles acham que eu sou o bandido, então eu vou ser... Codê eles! Se foram há muito tempo! Algo não dá certo, cara! Sou eu, Bulbulino! Eles me transformaram em um monstro e o panda em uma gracinha! Então, a gente tem que assumir o controle! Agora! É! Esse é meu cara! Uau! Eu não esperava que vocês passassem assim! Muito obrigado! É incrível, Senhora Delight! Dona Delícia chegou à sua vez! Como é? Chega! Agora é a hora de recuperar o que é nosso! Ótimo trabalho, pessoal! Agora me deixe lidar com os perdedores! Ai, que saco! Por que essa empresa fica me mandando esses três encrenqueiros? Só falta mais um! Gecko, Betty, Serafina... Eles se foram por minha causa! Eu tenho que me vingar! Então eu invadi a sala de segurança e deixaram evidências claras de erros que cometeram contra mim e minha equipe! E é por isso que o show dos Smiling Creators foi cancelado! Depois de todo aquele caos! E é por isso que fecharam o estúdio e todos estão na prisão agora! Até eu! Ok! Para de conversa! Direto ao ponto! Ei! Cadê todo mundo? Ha ha ha! Tô estúpida! Oh! Quase que eu tô bolindo! Te esperamos por tanto tempo! Uau! O que é isso? Um quarto secreto em nossa casa? E que o Catnap guardou tudo pra si? Uau! Uhul! Uhul! A partir de agora, este quarto super incrível pertence a mim! Ha ha ha! Olha lá! Hein? O que? Juro que já fechei essa porta! O que você está fazendo? Saia do meu esconderijo! Nã-ã! Este é o meu esconderijo agora! Aux! Ah! Meu bolo gostoso! Ha 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 ha! Você dorme e você perde, Fedorento! Saia daqui já! Que diabos, Catnap! Como você se atreve a me bater assim? Diga-me, por que você sempre implica comigo? Eu não implico com você! Fiz tudo porque você é uma aberração! Toots, devolva isso pra mim! Não, não, não! O que está nas minhas mãos é meu! O que está acontecendo, querido? Toots levou meu brinquedo! Isso não é verdade! Eu só quero essa boneca porque parece meu irmãozinho! Ah, querida! Catnap, seu gato egoísta! Não pode nem compartilhar uma boneca com sua irmã! Toots, você gosta disso? Eu gosto! Ah, queridinha do papai, tudo isso é seu! Mas esse é o meu brinquedo! Uma aranha fofa! O que você está fazendo aqui? Você veio me animar? Ó, quer saber? Você é meu bichinho agora! Spidey! Vou conseguir mais comida, não vá a lugar nenhum! Ok? Hum, pensei que havia acabado de ouvir o Catnap! O que é aquilo? Spidey! 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 Toots, o que está acontecendo? Hum, isso parece familiar? Oh, oh, oh! Spidey! Oh, não! Meu pobre amiguinho! Ouch! Espere um segundo! Isso é... Um quarto secreto? Aí, pronto! Hum, meu quarto secreto precisa de petiscos? Tenho que trazer minhas guloseimas gostosas para cá! Ufa! Ainda aqui são os salvos! Ah! 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 Vida! Mas ainda sinto que falta algo! Ah, claro! Os brinquedos! Não posso deixar nada pra isso, Atuz. Ela sempre pega as minhas coisas. O Catnep escondendo as coisas aí, hein? Ah, mais petiscos? Tenho que pegar mais antes que essa menina coma todos eles. Por que você está tão preocupado com esse quarto minúsculo? Vai ser meu de qualquer jeito. Seu pequeno demônio! Poxa, de onde vem essa fumaça? Onde estão nossos filhos? Vamos procurá-los. Sim, vamos lá. Cara, pare de tentar agir como Durão. Espere um pouco. Pouco! Oh, meu Deus. O que pode ter acontecido? Pode dar! As crianças! Eles estão presos lá dentro. O que fazemos? Vou salvá-los! Félix, cuidado! Tud's Catnep! Onde vocês estão? Façam barulho! Catnep! Não consigo respirar. Não se preocupe, Tud's. O irmão está aqui. Catnep! Tud's! É o papai. Fique aqui. Vou encontrar uma maneira de nos ajudar. O porão? O porão? Tud's, querida. Papai está aqui. Fique forte, querida. Pai! Estou aqui embaixo. Por favor, não me deixe. Ela estava presa no porão, mas sabia como sinalizar por ajuda para que eu pudesse resgatá-la. Nossa filha é tão corajosa. Por que você não me salvou também? Preciso de ajuda também. Uou! Como você corre assim? Por que está tão barulhento aqui? Mãe! Zara acabou de derramar todo o meu café! Zara, isso é verdade? Foi um acidente, mamãe! Oh, como eu poderia ficar brava com a minha lindinha! Está tudo bem, querida. Não precisa chorar. Catfine, você bateu na sua irmã? É isso. Chega de café pra você, senhorita. Espere. O quê? Mãe, a culpa foi da Zara. Por que estou sendo punida? Mãe! Oh, Zara, você é a pior! Que diabos! Mãe, onde está todo o meu café? Eu joguei fora. Zara odeia o cheiro. Você deve mudar para o leite de qualquer maneira. Eca, eu não tomo leite. Bem, sem leite, sem brinquedos. Vou entregá-los à Zara. Nossa, você realmente ama a Zara mais do que eu. Uh, eu estou tão cansada disso. Espere. Ah, sim. A boneca da Zara. É hora de ela aprender como é o verdadeiro sofrimento quando você perde algo que ama. Hum. Hum. Este pequeno gremlin escondeu meu café aqui? Hum. Ok, a barra está limpa. Oh, isso é fogo. O que está acontecendo? Ajuda! Mãe, ajude-me! O que está acontecendo? Deixe-me ir! Uau, você está realmente muito bem agora, hein? Irmã, por favor, me ajude. Estou enlouquecendo. Por que eu iria ajudá-la? Você roubou o que é mais precioso para mim. Menina, do que você está falando? Por sua causa, mamãe não me ama mais. E você tirou meu estoque sagrado de café. Isso não é verdade, mana. Mamãe e eu só queremos ajudá-la. Catfin, você é uma viciada em café. Você é tão dependente disso. Você parece um zumbi metade do tempo. Você não consegue nem dormir à noite porque está acelerada 24 horas por dia. Sete dias por semana. Eu juro. Sua irmã é uma viciada em café no estágio 5. Precisamos intervir antes que ela se transforme em um monstro de cafeína completo. Eu tenho um plano. E foi aí que a operação incomodar a irmã mais velha começou. Catfane, você bateu na sua irmã? É isso. Chega de café pra você, senhorita. Espere. O quê? Mãe, a culpa foi da Zara. Por que estou sendo punida? Chega de discutir. Apenas limpe. Mãe! Zara, você é a pior. Depois disso, troquei todo o seu café por leite e escondi o estoque debaixo da cama. Ela finalmente bebeu leite. Estamos tão perto. Catfane, acalme-se, querida. Estou aqui para você. Ouch! Mãe, devo apenas devolver o café? Está tudo bem. Mas ela é? Ela vai ficar bem daqui a pouco. Irmã, você está bem? Essa é toda a história. Mãe, de jeito nenhum. Vocês obviamente me odeiam. Irmã, mamãe te ama muito. Você entendeu tudo errado. Espere. Eu estive errada esse tempo todo. Mamãe e Zara realmente se preocupam comigo. Zara! Catfane! Para onde fugiram? Mana! Estou com medo. Não se preocupe. Eu vou te salvar. Mana, ajuda! É perigoso. Deixe-me ir. Você vai ser arrastada comigo. De jeito nenhum. Eu tenho que te salvar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mamãe, está aqui? Está tudo bem. Eu tenho vocês duas. Sinto muito, mãe. Eu pensei. Eu pensei que você não me amava. Contanto que você esteja segura, isso é tudo o que importa para mim. Você não está brava comigo? Não, querida. A culpa é minha. Eu pensei que tudo isso iria ajudá-la. Mas não percebi que isso te machucou. Podemos todas parar de nos culpar? Está tudo bem agora. Adeus, querida. Cuide das crianças. Estou saindo para trabalhar longe. Querido, volte logo, ok? De quem é essa carta? Espera, é do Félix? Querida Bela, sinto muito, mas ainda vai demorar um pouco até que eu possa voltar para casa. Por favor, não fique triste e cuide bem dos nossos filhos. Com amor, Félix. Esse idiota! Como pode deixar a mim e as crianças assim? Ai, meu Deus. Nem posso ligar para ele. Ai, me desculpem. Eu não queria assustar vocês dois. Está tudo bem. Mamãe ama vocês. Aqui vamos nós, Toots. Vamos lá. Catnep, sente-se. Deixe a mamãe acalmar sua irmãzinha. Por que está chorando tanto, Catnep? Você faz a mamãe te abraçar o tempo todo. Ai, cara. Por que tudo é tão difícil para mim? Desculpem, amores. Eu não deveria ter gritado. Hum, sobrou algum leite. Ai, meus bebezinhos. Sei que não é o melhor. Mas com tudo o que está acontecendo, espero que entenda. Você ficará melhor num orfanato. Eu juro. Hã? Catnep, por favor, me perdoe. Ei, Catnep. Joga a bola aqui, cara. Aqui está. Ups, desculpa, otário. Eu não resisto a uma bola. Hã? Cade aí, seu otário. Ei, esse é o meu lugar. Como se alguém se importasse com o que você pensa, otário. Aham. Aham. Desculpe, Catnep. Não sobrou nada para você. Tome as sobras, campeão. Isso é tudo que eu ganho? Eu estou com fome. Se eu tivesse uma família de verdade, eles não me deixariam ficar assim. Uau, olha isso! Feliz aniversário para meu filho. Mãe? Pai? São vocês mesmo? Ninguém está aqui. Cala a boca, gatinha. É literalmente hora de dormir. Espera aí. Brinquedo legal. É meu agora. De jeito nenhum. É meu. Ai. Legal. Vamos brincar lá fora, otário. Vamos lá. Ah, eu não aguento mais. Eu tenho que encontrar minha família de verdade. Catnep. É meia-noite. Para onde vai? Volta aqui. Ah. Finalmente voltei para a minha cidade. Você ainda está esperando por mim, minha amada Bela? Eu sinto tanta falta da minha família. Ai! Desculpa. Tudo bem. O que tem de errado, amiguinho? Por que você está vagando por aí tão tarde? Eu estou procurando minha mãe e meu pai. Eu também procuro a minha família, garoto. Aqui, pega isso. Talvez te traga um pouco de alegria. Ele parece legal. Eu queria que meu pai fosse tão legal. Ah? O que é isso? Ei, senhor! Deixa eu cair alguma coisa. Oh, oh. Ele se foi. Esse colar parece familiar. Será? Oh, meu Deus, papai! Aí está você! Vamos, vou te levar pra casa. Não! Tenho que achar meu pai! Que conversa maluca! Você é órfão, lembra? Não, 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 não! Mamãe, está com fome! O jantar está quase pronto, querida! Eu! Eu! Vamos, campeã! Somos gatos! E gatos comem ratos, lembra? Bela, estou em casa! O que é isso? Seu idiota! Você vai por anos e depois só volta? Calma, querida. Eu tenho uma coisinha pra você. Pensa nisso como um presente de desculpas por deixar você com as crianças o tempo todo. Uau! Loteria! Somos ricas, bebê! Mamãe, posso ganhar um unicórnio? Você pode ganhar dez! Peraí, alguma coisa não está certa. Ei, cadê o Catnab? Por que ele não está aqui pra dar um alô pro seu paizão incrível? Ah, sim! Ele deve estar jogando lá atrás. Ainda não chegou. Eu vou chamá-lo. Olha só, a Toots por um segundo, tá? O que é que deu em você, hein? Oh-oh, perdi meu colar. Ei, Toots, quer me ajudar a encontrar ele? Oi, pessoal, quem quer um novo amiguinho? Escolham! Escolhe, me escolhe! Não, não, eu, eu me escolhe! Ei, querida, olha esse gato roxo atrevido. Ele me lembra alguém. Um rebelde? Assim como nós, temos que pegá-lo. Vamos, gatinho. Volte pra casa com a mamãe malvada. Prometo que não vou te matar. Não, não, não! Olha só, essa bolinha de pelo tem temperamento. Selvagem, eu gosto de desafios. Vamos ensinar boas maneiras ao chegar em casa. Por favor, não deixe nada de ruim acontecer com ele. Ai, não, eu tô atrasada. Talvez eu me faça de boba. Não, Catnap é meu filho. Tenho que salvá-lo. Ei, pra trás! Não pode roubar meu gatinho. Ele é meu, senhora! É, o que você pensa que é? Ok, Meowzers, vamos sair. Vamos, amigo. Você acha que acabou? Toma isso! Ei, esse é o meu colar! Pai! Onde esteve? Filho, por que você tava nesse orfanato? Quem é esse, papai? Esse é o Catnap, seu irmão mais velho. Desculpem, as coisas ficaram difíceis. Tive que colocar o Catnap aqui por um tempo. Ei, não se preocupa. Você fez o que tinha que fazer. O mais importante é que a família está junto de novo. Pare, seu camponês imundo! Não se atreva a chegar perto de mim assim! Pera, pare de me perseguir! Eu sou seu cirurgião real! Sério, esse esquisito não vai parar. Eu vou ter um ataque cardíaco. Espera, pra onde ele foi? Oh, meu Deus. Sapo marrom, gorila verde, por que vocês estão aqui? Oh, meu Deus. Sapo marrom, gorila verde, por que vocês estão aqui? Cara, vamos lá! Temos nomes! Aliás, Super Ellen nos agarrou e nos arrastou até aqui. Assim como você. Deus, e essa bagunça? Olá, meus queridos amigos. Haha! Seem em janela, por que nos sequestraram? Sim! Nós não somos seus ratos de laboratório. Certo, não até passarem pelas minhas mãos. Oh, pessoal, parem de ficar tão animados. Só relaxem. Tomem uma xícara de chá e eu vou explicar tudo. O chão está quebrando! Rua! Acalmem-se, cidadãos. Seu cirurgião real ordena que vocês permaneçam calmos e entrem. Protejam o divânio a todo custo. Isso é ruim! Meus cidadãos! Ajuda! Rápido pra sala de cirurgia! Sim, sim, cirurgião. Dói? Ai, tanto! Acho que meu braço está quebrado. Minhas costelas parecem... Elas estão quebradas. Tantos aflitos. Ei, você, pegue a tesoura! Hã? Essas não são as tesouras. Quantas vezes tenho que ensinar a diferença entre martelos e tesouras? Urgh, estúpidos! Preciso de um assistente de verdade por aqui. Alguém com cérebro! Hum! E se eu pegasse emprestado algum material genético meu? Isso é uma ideia! Saudações, Sirin de Nela! Minha querida irmã! Você é minha única esperança nesta catástrofe médica. Agora, prepare-se para alguns treinamentos e seja minha brilhante assistente! Uau! Isso é chique! Hum, isso é muito ruim. Parece que esse amigo precisa de uma remoção de dente. Não, não, não! Ah! Hum, lá vai. Procedimento simples. E aí está. Espere, esse foi o dente errado. Opa, desculpa. Sirin de Nela, como vai? Bem, ele costumava ter um braço e a perna esquerda quebrados. Mas agora, ele está... Ah, bem... Você chama isso de... Bem? Bem, pelo menos eu tenho um lado consertado. Sério? Por que tem zíperes na barriga dele? Ah, só uma precaução. Sabe, caso algo dê errado, eu posso, tipo, abrir a ferida e consertá-la? Outra vez? Eu deveria saber que ser brilhante não é um traço genético. Agora sai. Irmão. Agora... Saia! Ah, eu sou tão inútil. Olá! O que há de errado, linda? Ah, meu irmão prometeu que me transformaria em sua assistente. Mas depois ele me abandonou. Isso é chato, garota. Mas você tem que acreditar em si mesma. Eu sei. Mas ele tem razão. Eu sou horrível em coisas de médico. Não. Ah, você é ótima. Mas você só precisa de um pouco de confiança. Vamos lá. Mostre a ele o que você consegue fazer. Ah, não! Fazer? Ah, eu posso fazer muito! Super alien! Super alien! Bonito, hein? Agora vá buscar esses monstrinhos para mim Eu vou fazer o melhor monstro Então, Syringian Você vai se arrepender de me mandar embora Afaste-se de mim Vou contar pra minha mãe Socorro, alguém ajude Sim, finalmente o Jumbo Josh Juicy está pronto Oi, fofa De onde veio essa besta esquisita? Oh, nossa Não, não, não O que você acha disso? Irmão, admita Eu sou cem vezes mais inteligente que você Claro, claro Se isso te deixa feliz, vá em frente e pense assim O que há com essa atitude? Você é apenas um perdedor derrotado por mim Vá para o inferno Não tão rápido, irmã burra Seu cachorro esperto Super Allen, pegue todos eles para mim Vou derrubar a Syringianela Sheriff, você e Jumbo cuidam de Super Alien Que tipo de cuidado? Esse tipo Entendi Toma isso, seu monstro nojento Ah, irmãzinha Mesmo com a ajuda de Sir Dadadu Você ainda é apenas algo de segunda categoria que eu criei Ah, posso discordar de você Desde que eu vim atrás de você Eu sou definitivamente uma melhoria Hum, esse monstro deve ter algum tipo de fraqueza Entendi Morra! Irmão, você já admitiu a palavra? Sabe o que eles dizem? Destrua o antigo você Antes que ele te destrua Pulino, deixa-nos sair de aqui Por que tens que seguir molestando-nos assim? Porque sou o villano de sua história Amigo, esta vez Vou absorber totalmente seus poderes a os quatro Vaya, que está pasando? Me sinto como se estuviera lleno de energia Nos hemos transformado Oh, cielos ¿Esto é poder elemental? Impresiona mais do que pensava Muito bem Este poder é meu agora Ei, não tão rápido Junior, Poppy, chicos, estão bem? Oigan, esperen um minuto Son demasiado jovens para o poder elemental Tenemos que encontrarlos rápido antes de que lo arruinen todo Olá, pequenos traviesos En um segundo tendremos um novo manjar Oh, não! Piggy! Chicos, ajuda Dos Ahí están Lo siento Piggy Te arreglaré la cocina más tarde, lo prometo Ei! Ei! ¿Qué pasa, Catnap Junior y Papi? Es Kikin, la superestrella del monopatín Tomen nota Que huele tan bien Debe ser pollo a la brasa Mi cola, mi cola, mi cola ¿Qué es Kikin? Estoy frito Estoy totalmente quemado Ahí están Vamos Brillosa cola Se ha ido Te atrapé, arañita Chicos ¿No saben que es super peligroso subir tan alto? ¿En serio? ¿Ustedes dos no se han dado cuenta del desastre que hicieron esta mañana? A partir de ahora se quedan con nosotros, ¿ok? Nada de andar por ahí Buenos cachorritos Solo jueguen por aquí, ¿bien? Tratas de atacarte, ¿eh? No tan rápido ¿Qué demonios? Déjalos ir Pugino, deja ir a los pequeños Oh, qué conmovedora reunión familiar Oigan niños, despierten Sus papás están aquí para salvar el día Te mataré Por un paso más y sus hijos verán a sus antepasados ¿Cómo te atreves? ¿Quieren recuperar a sus hijos con vida? ¿Entren ustedes mismos en ese recipiente de especímenes? ¡Cadnap! Tenemos que hacer lo que los padres tienen que hacer ¡Sé lo que dices! Eso es de lo que estoy hablando Es hora de un poco de poder supervillano ¡Qué demonios! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Muévanse! ¡Niños! ¡Es peligroso! Pequeños mocosos Espera, la barra de poder está llena ¡Oh, Dios! Con este poder seré el gobernante más genial de la historia ¿Qué? ¿Qué es esto? Hora de la revancha, imbécil ¡Ay, ay, ay! ¡Detente! ¡Eso duele! ¡Corón, posa la bola! ¡Au! ¡Oh, mocara! ¿Por qué jugou con tanta fuerza? ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Gente, hay una caja aquí! ¡Parace que hay un bebé chorando! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven ver, no, 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 no! ¡Ah! Ah, cara! Quem faria algo assim com uma gracinha? Olha que lindo! Olha que colar lindo! Oh, Wimpen! Olha, nem pense em roubá-la! Ah, alguém, por favor, faça ela parar de chorar! Talvez dá ela algum café? Ótima ideia! Aqui está seu café! E aí, quem é que vai ser a babá? Estou cansada. Mal consigo cuidar de mim mesma. Talvez devêssemos agir como se nunca tivéssemos visto ela. Boa ideia! Tchau, tchau, amiguinho! Ei, volta pra caixa! Não podemos ficar com você! E se a gente levar ela pra casa e resolver isso mais tarde? Sim! Cara, eu queria saber onde meus pais estão! Domba, o que você está fazendo? Qual o seu problema? Você está me fazendo perder o foco! O que eu fiz você perder o foco? Sério? Ai, não! Luda! 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 Ei, pare com isso, vocês! Oh, desculpa! Eu não tive a intenção de quebrar o seu colar. Espera, o que é isso? Quem são eles, cafteína? Eu não sei! Nem percebi que tinha uma foto aqui atrás. Eles se parecem com você. Será que são seus pais? Pais? Isso é assustador! Não são pessoas massas? Isso eu não sei. Já me decidi! Eu vou achar meus pais! Por quê? Eles não se importavam com você. É, se se importassem, não teriam jogado você no mato. Isso é só suposição! Preciso saber a história verdadeira. Vivem comigo! Eu vou! Eu vou e vou te mostrar que eu estou certo! E vocês? E se algo der errado no caminho? Tipo, animais selvagens, tempestades, árvores caindo? Nós vamos morrer! Se você não vier, eu te mato primeiro! Eu não vou a lugar nenhum. Toda essa viagem parece condenada. Bala a boca! Ok, ok. Depois dessa viagem, vocês vão se tornar extrovertidos em tempo integral. Tudo bem. Vamos lá! Esse lugar é assustador! É, quanto mais andamos, pior a sensação. Não sejam tão assustados! Meus pais estão esperando pra agradecer a vocês por me criarem. Eu não quero mais ir. Me sinto desesperada aqui. É, eu quero ir pra casa! Vai, vai, vai! O que é isso? Será uma pista? Siga! Espera a gente! Eu acho que vou ser machucada entrando aí. Machucada? Você vai ser torrada. Vocês veem ou o quê? Calma, eu protejo vocês. Não se preocupem. Ei! Quem fez isso? Quem são vocês e o que vocês querem aqui? Eu tô procurando meus pais. Você viu eles? Aqui tem uma foto. Vocês estão atrasados. Eles são monstros agora. Seu idiota! Vou te ensinar uma lição! Como você ousa! Vocês, entrem agora! Eu cuido disso aqui. Ok! Ai, querido Deus! Nos proteja de todos os perigos. Ai, meu Deus! Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vai encontrar seus pais. Mas volta e nos salva quando terminar. Ok! Esperem por mim! Ai, meu Deus! Onde é que eles podem estar? Mãe? Pai? São vocês? Ah! Por que estão em silêncio? O que aconteceu? Por que estão... Assim? Ah! Não, não, não! Cadê a cafeína? Não está ela! Mãe, para! Mãe, sou eu! Seu bebê! Ari, não a machuque! Ai, meu Deus! É mesmo você? Pensei que nunca mais te veria antes de morrer. Mas... Por que me abandonaram? Foi um acidente total. Você está bem? Sim, mas essas coisas estão quase chegando. O que fazemos? Temos que deixar nossa filha aqui. É muito perigoso para ela vir conosco. Mas eu não posso. Não temos outra escolha. Tchau, cafeína. Nós voltaremos para você. Querida? Leve de volta para o laboratório de monstros agora. Eu sabia! Eu sabia! Sabia que não tinham me deixado de propósito! Ah, parece que alguém voltou para sua família verdadeira! Que barulho é esse? Quem está gritando aí? Paul, você está bem? Paulina! Não! Essa não é quem você é! Está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou aqui. Eu não vou punir você. Sim, sim. Aí está você. Então me diga. O que aconteceu? Como você se transformou em um monstro assim? Minha antiga dona era uma senhora chamada Senhora Delight. Ela era poupou legal comigo. Vamos relaxar aqui no sol um pouco e depois vamos para casa. Poupou! Poupou, bonito! Voa, voa! Lady Delight! Lady Delight! Lady Delight! Onde? Oh, não! Moça se foi! Ei, o que tem nessa caixa? Oh, Paulina! O que você está fazendo aqui? Não se preocupe. Eu vou cuidar de você. Não vai passar mais fome ou frio. Tudo bem. Lar, doce lar! Poupou! E aí, Paulipou! Adivinha? Você vai ganhar um novo amigo! Poupou! Tadá! Tadá! Não! Tudo bem? É hora do almoço. Vamos comer um pouco de cereal, ok? Vocês dois comam bem e fiquem bem, tá? Estou saindo para trabalhar. Poupou, poupou! Poupou! Paulina, pare de chorar! Aqui, vamos comer algo gostoso. Comida deixa as coisas melhores, né? Tudo bem, até mais tarde. Poupou e Paulina, sejam bons! Poupou, poupou! Comer? Vai embora! Fome! Fome! Come isso, então! Saia da cama! Poupou, 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 poupou! Poupou, poupou, poupou! 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 O que está acontecendo? Ou não? Onde está Paulina? Ou droga! Você está encrencada agora, Paulina! Paulina! Por que você está sendo tão travessa? Estou decepcionado! Saia daqui! Estou sozinha! De novo! Poupou! Hã? Ei! Me respondam! Quem fez essa bagunça? Paulina! Você é tão bagunceira fazendo bagunça à noite! Ou você está com calor depois com frio? Sério? Ok! Chega de gritaria! Vamos dormir! Tá bem? Quê? Você só grita com ela assim? Ah! Entendi agora! Sua raiva é como um pequeno monstro dentro de você, tentando te manter segura. Mas lembre-se, mesmo os monstros precisam de um abraço às vezes. Vamos tentar acalmar esse pequeno monstro, ok? Poupou! Somos um time, Paul! Juntos podemos resolver qualquer problema. Vamos descobrir como podemos ajudar Paulina, certo? Poupou! Piquenique! Piquenique! Calma, querida! Você vai cair! Ei! Peraí! Mãe! Pai! Ups! Foi mal! O que é isso? Ei, senhor! Você deixou cair isso! Pra onde ele foi? Onde é que eu tô? Mãe! Pai! Turs! O que é que tá acontecendo com vocês? Você está morto! Não, não, não! Dói tanto! É isso que você merece! Ou então essa boneca pode controlar você, né? Tudo bem! Se ajoelha! De agora em diante, vocês vão fazer tudo o que eu quero! Alô! Catnap, cadê você? Não consegui acompanhar. Eu tô em casa ainda. Sério? Por que você é sempre tão lento? Mãe, vem brincar comigo! Ok, fique em casa e brinque sozinho. Vocês estão me deixando pra trás de novo? Certo! Dessa vez eu vou me vingar! Primeiro passo pra lançar uma maldição. Faça um boneco de voodoo do seu alvo. Hum! Lindo! Agora só preciso prender algo afiado no alvo. Catnap, cadê você? Desce aqui e me traz água. Tudo bem. Hora de agir. Para onde aquele garoto foi? Deixando a casa aberta desse jeito. Na mosca. Aham! Lutz, plante banoneira. Uau! Realmente funcionou. Félix, me lisque a orelha da Bela pra mim. De agora em diante, vocês são meus escravos. Toots, me traga os brinquedos. Bom! Bela! Me traga a comida agora. Hum! Saboroso! Isso aí! Isso aí! Oh, meu Deus! Esse jogo me faz me sentir tão poderoso. Vocês já estão com medo de mim? Falar sozinho é tão chato. Falar sozinho é tão chato. Pai! Mãe! Vocês podem sorrir pra mim? Por que vocês não me amam mesmo quando estão sob meu controle? Ei, não fique triste, garoto. Eu vou te amar. É que cara, não? O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra te levar embora! Uau! Não, 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 não! Ah, você esqueceu seus brinquedos. Ah! Não! Espera! Papai e mamãe estão bem? O que é que tá acontecendo? Você realmente acredita em maldições mágicas? Você é tão ingênuo. Eu sempre quis te levar para fazer Red Gas. Mas seus pais ficavam me atrapalhando. Então, eu tive um plano. Para induzir ou usar bonecos de voodoo para amaldiçoar seus pais. Esses bonecos têm câmeras e sensores. Era eu que controlava os pinos. Eu sabia exatamente o que você queria que seus pais fizessem. Então, eu fiz acontecer. É melhor você vir comigo em silêncio. Ah, não! Mãe, pai, parem! Ah! Não! Por favor, não machuque os meus pais. Eu vou fazer o que você quiser. Eu gosto assim. Bela, Félix, parem! Bom. Ah, minha cabeça. O que aconteceu? Catnap! Hã? Ah, estou tão tonta. O que aconteceu? O Lino está aqui para pegar o Catnap. Temos que pará-lo. Aquele idiota! O Lino! Deixe o Catnap aí ou você não vai sair daqui. Mãe, mãe, pai! Hoje eu vou acabar com vocês, gatos fracos. Me atacando por trás? Você vai se arrepender disso? Catnap, você está bem? Catnap, você está bem? Mãe, eu estou com medo. Oi, princesa. Catnap, você pode me dizer o que aconteceu? É tudo culpa minha. Eu tentei amaldiçoar vocês e é por isso que vocês ficaram em perigo. Eu só queria que vocês me amassem mais e eu sinto muito. Oh, querido. É porque não estávamos prestando atenção suficiente em você. Vamos começar de novo, ok? O que? O que? Tchau, tchau.